No vídeo de hoje eu vou passar 24 horas tentando conquistar a Hilary Mas pra isso eu vou precisar de ajuda de uma pessoa Eu cheguei, manda a boa Eu quero saber como se conquista uma garota Isso é fácil, é só você dar uma cantada nela Chega pra ela e fala que seus olhos são lindos Oi Hilary, meus olhos são lindos É, é isso mesmo E é, não deu certo Era pra você ter elogiado os olhos dela, não os seus, né Matheus? Ah tá, você não sabe de nada, vou chamar um especialista nisso Arthur, me ajuda a conquistar a Hilary Ah, eu sou profissional a conquistar as meninas Ah, então fechou, bate aqui Mas eu deixo aqui pra ela O que é isso, Arthur? Velha de porco Velha de porco? Mas menina gosta disso? É, todas as meninas gostam Verdade isso, gente? É Tá bom, então vou dar Hilary, olha o que eu trouxe pra você Eu amei, eu amo isso Sério? Sim Ai, obrigada Arthur, Arthur O plano deu certo E agora, qual o próximo? O plano é o 3 Você precisa ficar forte Porque as meninas gostam Forte? É Mas eu já sou forte, ó Nada Tá fraco, mas precisa mais Tá bom, então vamos lá Então vamos lá Calma aqui, Matheus Para que você fique a fricção Olha Mas isso é muito pesado, Arthur É Como é que eu vou fazer agora? Levanta pra cima Quantas? Dez Dois Dois Um Agora vou pro outro treino Pronto, pega essa melancia aqui O que eu vou fazer com essa melancia? Olha, pega o meu peito Ai Tá Tá muito pesado isso aqui O que eu vou fazer com isso? Malhar Tá De novo a mesma coisa? Agora é minha Não tem como Não aguenta, Arthur Tá, sai Arthur Vai pra frente Vai pra frente Um Dois Vai Calma, calma Três Eu não aguento mais não Não aguento mais não Eu não aguento mais Vai pra galinha Eu não aguento mais Vai Um Dois É? Vai Segura agora Quatro Isso, vai Vai Acho que eu já tô forte, não tô? Vou pro outro desafio Matheus, faz o omelete? Ah Mas vai dizer que menino também gosta de omelete Ah, eu não sei, mas eu gosto Ah Esse ovo tá estranho Matheus, não faz o omelete assim não E como que faz? Fazendo Mas eu acho que esse ovo tá podre, ó Olha aqui, gente Tá meio estranho Não tá? Então eu não gosto branco? É Alguns momentos depois Esqueça essa parada de ovo e deixe seu ciúme pra ela Ih, Lari Olha o que eu trouxe pra você Obrigada É? O que você tá fazendo? Nada Chegando o dia Se ela não vai gostar de mim por bem Ela vai gostar de mim por mal Tá presa Não, Matheus Não, de novo não Agora você está presa comigo Não, Matheus Não, não, Matheus Você não vai ficar presa comigo aí, Lari? Não Por quê? Por que não? Mas, mas Você gosta de mim? Quem disse? Tá, vem É pra cá, Matheus É pra cá Pra cá Eu vou te levar em um lugar legal Eu vou te levar em um lugar muito especial, Hilary Ai, ai Matheus Isso é especial? Desculpa Por aqui Calma Não pode ver agora Vai ser muito legal esse lugar Que eu vou te mostrar Preparada, Hilary? Tô, né? Vai logo Tadam Que isso, Matheus? Ué, natureza Toda menina gosta de natureza Nossa, Matheus Alguns momentos depois Alcateia Agora eu vou ver o próximo lugar Que eu vou levar ela É... Alexia Qual lugar eu levo a Hilary? Leve ela para um parquinho Parquinho? Ah, já sei Hilary Você vai gostar muito desse lugar agora, tá? Vamos ver Um, dois, três e... Matheus, a gente não é mais criança Mas é um parquinho Aqui, Matheus Meu Deus Seis horas e meia depois Gente, seguinte O Gilson foi lá esconder a chave E eu e a Hilary A gente está aqui E tal E... Eu vou fazer uma surpresa para a Hilary Só que ela não sabe ainda, né? Que surpresa, Matheus? Não vou contar Não é me levar no mato, não, né? Na verdade, ia te levar para o cinema Ah, já contei Não era para te contar, né? Gente, se vocês acham que eu devo levar a Hilary no cinema Deixa seu like aí Se inscreve no canal Agora você quer, né? Quero, né? Agora você quer, né? Já descobri uma coisa que toda menina gosta Então você vai para o cinema Tá bom, então vamos Final desse vídeo Valendo! Comecem pelo jardim Pelo jardim? Isso Ah, deixa eu ver Por aqui? Deixa eu ver Tá frio Tá frio? Ah, tá frio Continua procurando aqui então, Hilary Eu não É pra cá, Matheus Calma E aí, tá quente ou tá frio? Tá frio Tá frio Continua aqui, Hilary Duas horas depois Ai, ai Por que você quer tanto achar essa chave, hein? Vem, Matheus Olha aí, você tá no alto Porque eu não dou a altura Vai, olha aí Ai Tá muito frio, hein, Hilary Eu acho que tá lá em cima, Hilary Não, ele não vai lá em cima Ele falou que tá frio Então não tá aqui frio Então vamos em outro lugar Vamos, Matheus Tá bom, tá bom, Hilary Ô, Rafa Tá esquentando Rafa, peraí, peraí Esquentando? Peraí, ó Seguinte Se você achar essa chave daqui Sai correndo, tá? Não Fechou? Não Vai lá procurar, vai lá, Rafa Vai lá procurar, vai Rafa Eu gostei da corpia E aí? Tá esquentando Tá esquentando? Vem cá, por aqui Tá esquentando por aqui Não, é por aqui Por aqui Eu vou olhar aqui pra vocês Tá esquentando, Rafa Tá esquentando Vai, vai, vai Corre, Rafa Vai, corre Corre Vocês estão vão ficar juntos A partir de hoje Meu Deus, você engoliu a chave? Aham Vocês só vão ficar juntos A partir de hoje Rafa, eu não acredito Que você engoliu a chave É, esses não eram meus planos Matheus, e agora a gente vai ficar assim pra sempre? Eu vou roubar a sua plaquinha e a sua Então eu acho que a gente vai fazer o seguinte Namora comigo Que? Sim Porque agora a gente vai ficar juntos pra sempre Não? Tá, né? Eu já sei o que fazer por meu irmão conquistar a Hillary Toda menina gosta de bacon Ela vai amar E aí, Alcatel? O que vocês acham que eu devo fazer? Eu fiquei sabendo que meninas gostam de shopping Será que se eu der uma bolsinha pra ela, ela vai gostar? Dê aí nos comentários o que vocês acham que eu devo fazer Porque eu confesso que eu não sei conquistar uma garota Eu já sei o que vocês acham que eu devo fazer Eu já sei o que vocês acham que eu devo fazer Eu já sei o que vocês acham que eu devo fazer